Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados da Magazine Luiza. E lembrando que os preços citados no vídeo são referentes a uma pesquisa feita no site da Magazine Luiza que você pode acessar no primeiro link da descrição. E então sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Lavadora de roupas New Mac de 12kg com 9 programas de lavagem de R$ 790 por apenas R$ 431,91 ou R$ 479,90 em até 5 visos de R$ 95,98 sem juros. Armário multiuso com duas portas para a escritória da Notável Móveis de R$ 399,00 por apenas R$ 224,10 ou R$ 249,00 em até 8 vezes de R$ 31,13 sem juros. Cochão Queen Esmeralda da Gazin com molas ensacadas de 26 cm de altura de R$ 1.539,00 por apenas R$ 878,66 ou R$ 924,90 em até 10 vezes de R$ 92,49 sem juros. Microondas Consul de 20 litros de R$ 599,00 por apenas R$ 485,91 ou R$ 539,90 em até 5 vezes de R$ 107,98 sem juros. Aspirador de pó e água Aqua Power da Electrolux de R$ 299,90 por apenas R$ 249,90 ou em até 5 vezes de R$ 49,98 sem juros. Mix Lenox 3 em 1 na cor preta com duas velocidades de R$ 164,90 por apenas R$ 123,41 ou R$ 129,90 em até 2 vezes de R$ 64,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex de 375 litros na cor inox de R$ 2.999,00 por apenas R$ 2.546,10 ou R$ 2.829,00 em até 12 vezes de R$ 235,75 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer New Fit com timer de 3,2 litros na cor preta de R$ 349,90 por apenas R$ 299,90 ou em até 9 vezes de R$ 33,32 sem juros. Conjunto de mesa Valência com 6 cadeiras estofadas da Vieiro Móveis de R$ 2.839,90 por apenas R$ 1.776,00 ou em até 10 vezes de R$ 177,60 sem juros. Cooktop de 5 bocas Active da Brastemp com acendimento automático na cor preta de R$ 1.699,00 por apenas R$ 845,91 ou R$ 939,90 em até 10 vezes de R$ 93,99 sem juros. Smart TV LED de 40 polegadas Full HD da TCL de R$ 1.799,00 por apenas R$ 1.699,00 ou em até 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Sanduichira antiaderente mundial prêmio na cor vermelho e inox de R$ 119,90 por apenas R$ 89,90 à vista. Cama box de casal mais colchão diamante Gazin com molas em sacadas de 67 cm de altura de R$ 2.025,00 para apenas R$ 1.244,48 ou R$ 1.309,98 em até 10 vezes de R$ 131,00 sem juros. Cafeteira elétrica mundial Smart Coffee de 2 cafés na cor vermelha de R$ 129,90 para apenas R$ 99,90 ou em até 2 vezes de R$ 49,95 sem juros. Guarda-roupa de casal Dallas com 10 portas e com espelho da Araplaque de R$ 689,90 para apenas R$ 629,90 ou em até 12 vezes de R$ 52,49 sem juros. Forno elétrico de embutir Electrolux de 59 litros e com grill de R$ 2.199,00 para apenas R$ 1.421,91 ou R$ 1.579,90 em até 10 vezes de R$ 157,99 sem juros. Guarda-roupa organizador de roupas dobrável na cor cinza da Play Glabé de R$ 177,99 para apenas R$ 169,09 ou em até 5 vezes de R$ 33,82 sem juros. Lavadora de roupas Midea Store Washer Inverter de 11 kg com cesto inox e 16 programas de lavagem de R$ 3.499,00 para apenas R$ 2.339,10 ou R$ 2.599,00 em até 10 vezes de R$ 259,90 sem juros. Balcão Barcelona de duas portas com quatro gavetas de aço da Color Mac de R$ 599,00 por apenas R$ 399,99 ou em até 7 vezes de R$ 57,14 sem juros. Sofá-cama Gabi com três lugares da Prime Estofados de R$ 839,90 por apenas R$ 789,90 ou em até 12 vezes de R$ 65,83 sem juros. Mesa de cozinha retangular com quatro cadeiras da Simpla Fê de R$ 999,00 por apenas R$ 819,90 ou em até 10 vezes de R$ 81,99 sem juros. Cozinha completa compacta Xangai Plus da Multimóveis de R$ 1.209,90 por apenas R$ 593,91 ou R$ 659,90 em até 12 vezes de R$ 54,99 sem juros. Fogão consul de cinco bocas na cor inox com mesa de vidro de R$ 1.919,00 por apenas R$ 1.599,00 ou em até 12 vezes de R$ 133,25 sem juros. Armário para forno e micro-ondas na cor branca da Multimóveis de R$ 293,86 por apenas R$ 194,95 ou R$ 205,21 em até 6 vezes de R$ 34,20 sem juros. Guarda-roupa de casal atraente com quatro portas e seis gavetas e com o espelho da Araplaque de R$ 885,90 para apenas R$ 799,90 ou em até 12 vezes de R$ 66,66 sem juros. Coifa de parede Arqueto Black Inox com três velocidades da Dominox de R$ 1.099,00 para apenas R$ 699,30 ou R$ 777,00 em até oito vezes de R$ 97,13 sem juros. Cristaleira escala com porta-garrafas e duas portas na cor madeira rústica da Móveis Bechara de R$ 595,44 por apenas R$ 341,91 ou R$ 359,90 em até 11 vezes de R$ 32,72 sem juros. Geladeira refrigerador Consul Frost Free Duplex de 340 litros na cor branca de R$ 3.100,00 para apenas R$ 2.024,10 ou R$ 2.249,00 em até 10 vezes de R$ 224,90 sem juros. Cozinha Laura completa com balcão, oito portas e duas gavetas da Polyman Noveis de R$ 674,99 para apenas R$ 469,99 ou em até oito vezes de R$ 58,75 sem juros. Lava e seca da Samsung com 11 kg de capacidade na cor branca e com 12 programas de lavagem de R$ 4.299,00 para apenas R$ 2.999,00 ou em até 10 vezes de R$ 299,90 sem juros. Sofá ômega retrátil e reclinável em tecido velo suede da Net Sofá de R$ 1.449,99 para apenas R$ 1.249,99 ou em até 12 vezes de R$ 104,17 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!